Amigos do portal JC 24 Horas, faleceu por volta das 4 da manhã no Hospital São Marcos em Teresina, o estudante Ítalo Osório. O Ítalo era filho do cabo da PM, Ivan Osório, e foi vítima de um acidente na manhã do dia 26 de outubro. Portanto, amanhã completaria exatamente o mês que o Ítalo Osório bateu com o veículo Prisma de cor branca e uma mureta na próxima Universidade de Floriano. Ficou com ferimentos graves, foi conduzido para o Hospital Tibério Nunes, em seguida transferido no SAMU aéreo para Teresina devido à gravidade dos ferimentos. E ao completar 29 dias do acidente, ele não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Nós conversamos agora há pouco por telefone com o tio do Ítalo, o policial militar francinésio, e também conversamos com o pai do Ítalo, o Ivan Osório. O Ivan está com a sua esposa no Hospital São Marcos, então providenciando o traslado do corpo do Ítalo para Floriano, onde será acertado amanhã. Ainda não temos certeza em relação ao horário, mas o que é fato e é lamentável é a morte do jovem estudante Ítalo Osório, após agonizar 29 dias em consequência do acidente que sofreu na cidade de Floriano. Daqui a pouco mais informações sobre esse fato lamentável. Portal JC, 24 horas com você.